Olá, galera, gamer! Você está no canal Johnny Games, o canal de jogos de PC. E hoje eu trago pra vocês 15 minutos com o jogo Martial Art Capoeira. É um jogo totalmente inspirado na capoeira, aqui na nossa capoeira, só que não foi feito por brasileiro o jogo, né? Engraçado isso, né? E ele é totalmente em inglês, né? Não achei tradução, apesar do jogo ser antigo. Ele tem na Steam, mas como eu estou sem internet, eu não consigo ver os valores pra passar pra vocês certinho de quanto ele tá custando, né? A minha internet realmente me deixou na mão hoje e só deu pra gravar aqui a gameplay de 15 minutos com o jogo, né? E vamos testar ele. Por exemplo, ele aceita o seu controle, se você tiver um controle USB, USB, mas ele não altera as configurações, né? Ele foi feito pra jogar direto no PC com as configurações do teclado. Então você não aparece os botões do seu controle se você configurar ele, mas ele funciona automaticamente, né? Eu tenho aqui um parecido com o de PS2, só que USB pra PC. E ele realmente dá pra quebrar um galho aí bastante pra quem quer jogar o jogo, né? O jogo é bem difícil, galera. Ele não é um jogo fácil de você jogar, igual o Street Fighter da vida que você sai jogando. Porque o carinha tem uma barra de estamina, né? E é tenso essa barra de estamina. Se você usar todos os seus golpes e perder essa barra de estamina, é caixão. Você acaba perdendo a luta. Então vamos testar aqui o Story Mod, depois eu mostro pra vocês um pouquinho do modo carreira. E daí pra finalizar o tutorial, né? Vamos lá? Sou bem ruimzinho nesse jogo ainda. Por enquanto, vamos nessa. Não, vou no batizado, que o jogo é difícil pra caramba. Até pegar a manha... Ah, Johnny, joga no Waze. Ah, não dá nada não, velho. Melhor jogar no Waze do que não passar vergonha jogando no Hard Day e não dá tempo de mostrar. E aqui tem os personagens, né? Tem de vários lugares aí do mundo. E tem a da Jamaica. Tem da Austrália. Cada um com seu estilo de capoeira, né? E bacana. E o que meio deixou decepcionado é esse jogo não ter, né? Nenhuma tradução aí pra gente poder ver. Ia ser massa, pelo menos pra acompanhar a história. E o modo história tem outro porém, galera. Ele... Se você perder uma luta, você começa tudo desde o começo. Isso que é foda nesse jogo. Tem personagem que é melhor que você. Então vamos pegar aqui o... Ratinho. Olha só que bacana. Vai ser ainda no Brasil aqui, na fase do Brasil, no Cristo Redentor. Bora lá. Vamos começar. Você pode ver que no... Embaixo aqui, você tem duas... As barras de estamina dele, né? E em cima você tem o... Tem a Vital dele, que é bem diferente. Quanto mais eu bato nela, mais a cordinha vai pegando pra ela, né? Aí, ó. Ela já se lascou. Ganhei de Perfect, tá? No face é só pra mostrar pra vocês. E vamos pra... Cinematic. Tem uma cinematiczinha totalmente em inglês, né? Esse é o vilão principal, pelo jeito. Não achei tradução nessa parte aqui. Se tivesse alguma tradução, esse é massa pra caramba pra acompanhar a história. Sei que tudo em gira em torno desse mestre de capoeira voodoo, hein? E a história é a mesma, né? Não importa o personagem no modo campanha, a historinha é a mesma. Não tem diferenciação. Pra todos, o mesmo começo, a mesma história. Isso ficou chato no jogo, né? Podia ter cada personagem a sua historinha. Mas vamos lá. Vamos pra segunda luta aqui. E ela fica bem abaixo aqui, ó. Pode dizer que o cara tem um... Ele tem uma bola ali, uma bola amarela ali bem embaixo. E eu também tenho, que é a de estamina, né? Se você chegar a ficar sem nada, já era pra você. Assim, ó. Rasteira baiana nele. Não pode sair no louco assim, ó. Dando golpe aqui, você já cansa e já era. Tem que ser bem na calma. Passa a rasteira, né? Olha só, caramba. Tô gastando demais a minha estamina. Derruba, derruba. Nossa, peguei na boca agora. Ele se fodeu. Toma uma rasteira. Ui, quase dei uma rasteirinha nele. O jogo é bacana. Já era pra você, maluco. E agora pra vocês eu vou mostrar o modo carreira. Vamos aí testar o modo carreira. Jogamos com o ratinho que eu tava fazendo a minha carreira com ele. E aqui tá tudo o ranking, né? De quem tá em primeiro aqui e como é que tá funcionando. Eu tô em último, na verdade. Então, aqui temos o calendário de missão, cada semana troca outro tipo de missões e os oponentes, né? Então, temos as informações e aqui o que acontece da semana, pra você ativar as missões. E vamos aqui, então, nas missões, que é aqui, ó. Eventos da semana. Então, por exemplo, a primeira lá em cima, que não dá pra mim acessar, você faz um treinamento, pratica algum golpe. A segunda é uma luta que você tem. E nessas outras aqui, nessas duas você tem que apostar pra ganhar algum dinheiro, né? E quem vai ganhar na luta e você só assiste. Então, vamos apostar aqui. Vamos ver aqui. Assistir essa luta e vamos apostar. Vamos escolher o... Vamos ver se o gigante ganha. Vamos apostar no gigante. Contra o DJ. Ok, tudo certinho. E é isso aí. A luta deles começa. Bem da hora. E aqui eu posso mudar de câmera, né? Pra ver de outro perfil. Tem várias câmeras também, ó. De longe. Aí fica bacana mesmo. Aqui também, ó. Cada câmera é um jeito de você ver, ó. De cima. E daí volta por trás do... De um personagem e daí... Volta por... Por trás do outro. Bem bacana. Aí se eu quiser eu posso acelerar também, ó. Pra ver quem vai ganhar, ó. Daí eu acelero o vídeo aí. Não perco muito tempo, né? Então vamos acelerar aqui pra ver quem vai ganhar. Se a minha aposta foi certa. Aí um já cansou. Agora vai. Aí quem vai primeiro. A outra soltana especial. Perdi. Haha. O outro ganhou. É isso aí. Esse foi o... Olha lá. Se eu perdi, perdi 36 dólares. Esse foi o modo... Carreira, né? E agora pra vocês eu vou mostrar o modo... O tutorial do jogo. É o último pra mostrar, né? Ok. Dá o kit. E tem o modo verso também, mas... A gente já mostrou bastante luta. Vamos pro modo tutorial. Vamos escolher um outro personagem aqui pra fazer o tutorial. Vamos pegar essa daqui. Medusa. E aqui eu posso treinar. Praticar livre. Praticar combos. Rasteira, que é o Coulter. E... Combos básicos. Vamos praticar os combos básicos aí. Aqui ele dá um tutorialzinho. Como que faz o golpe. Totalmente em inglês, né? Mas é... Primeiro ele quer que você ginga, né? Use WIS. Pode ver que eu tô jogando no controle e ele tá mostrando o direcional do teclado. Porque ele não... Ele não altera os botão, né? Então eu mexo no controle e ele faz os comandos do teclado. Aperta o espaço. Ó. Pra se defender. Quero ver como é que o cara vai conseguir jogar esse jogo no teclado. Deve ser... Espaço pra trás pra desviar. Ó. Sair na estrelinha. Aperta o tablet. Vamos lá. O que ele quer que eu faça? Apertar o tablet. Ah, ele quer que eu vire a câmera. Ele quer que eu troque a câmera. Ah, bom. Anda pra lá. Anda pra lá. E isso mesmo. E aí passemos a primeira. Vamos pegar a da rasteira. Vamos pegar a da rasteira. E vamos pegar esse. Essa aí. É bem simples aqui. Você tem que apertar dois botões ao mesmo tempo e passar a rasteira. Já era pra ele. Essa é mais fácil pra gente fazer. Que pra aprender. Mais um rasteira. E já era. Agora eu tenho que derrubar ele. E já era. Isso é bem rápido. Duas. E... Três. Essa é mais difícil sim de acertar, hein. E já era. É isso aí, galera. Esse foi os 15 minutos com o jogo Martial Artes Capoeira. O jogo tem na Steam, caso você queira comprar. Mas eu não tenho preço, né. Já falei que não... Não tem internet. E já era. Então é isso aí, galera. Te vejo no próximo vídeo. Valeu. Fui. Não deixe... Não esqueça de avaliar. Até mais. Fui. Tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.